A criançada invadiu o Centro de Educação Física da PM, Cefed. Na Páscoa da Inclusão, a ordem do dia foi brincar, fazer novos amigos e se deliciar com chocolate. Os convidados especiais do evento eram os pequenos órfãos de policiais militares e também filhos de PMs com deficiência. E a criançada curtiu de montão a iniciativa. As mamães também aproveitaram a festa. O secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Sacco, fez questão de prestigiar a Páscoa da Inclusão. Quero dizer que é muito especial estar aqui, vendo como essas pessoas precisam desse carinho, precisam dessa atenção, precisam desse afago. O evento marcou o lançamento do projeto Prazer em Acolher no Instituto Vudando o Final. O lançamento do projeto Prazer em Acolher, que recebe os filhos dos policiais falecidos e os filhos com deficiência ou necessidade especial. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para servir e proteger.